Olá amigos, estão achando alguma coisa de diferente? Não? Tudo bem, vocês não são muito observadores. Vê se vocês notam agora. Ha ha! Notaram? Vou explicar. Isto é um EPI. O que é EPI? Está vendo? EPI são os equipamentos que nós somos obrigados a usar por segurança. Óculos e protetor ouvido são EPIs de estande de tiro. Mas se você entra numa obra, você tem que usar aquele capacete. De acordo com o problema, numa gráfica, tem que usar protetor de ouvido. Tudo isso são EPIs. Equipamento de proteção individual. Muito bem. Eu uso óculos de grau. Não para longe, mas para perto. Estou velho. Todo velho tem vista cansada. Então, para poder ler, a parte de baixo aqui do meu óculos tem o grau para poder enxergar a hora no relógio. Senão, ia ser uma droga. E não se esqueça de que eu não tenho que colocar em foco o alvo. Eu tenho que colocar em foco a massa de mira. Para isso, eu preciso de um óculos que tenha grau intermediário aqui no meio, que é para eu enxergar bem a massa de mira. E, logicamente, esse óculos é mais caro que esse aqui. Eu não sei nem quanto custou isso aqui. Depois eu vejo. Tem que ver aqui. Eu tenho um controle. Eu sou maluco de ficar comprando essas coisas na China. Esse eu comprei num tal de Wish. Wish. Bom, vou procurar daqui a pouco o que eu acho. Entra naquela parte de clientes do Wish. WISH é um site chinês que está na moda agora. Todo mundo compra um monte de porcaria. Estou curioso para saber quanto foi. Satisfree Multifissional. Caramba, eu comprei tanta porcaria que vocês não fazem ideia. Cinto. Driving, cycling, glass, bicycle, sunglasses. Será que é isso? Não deve ser isso. Driving, not being, flip up, também não é. Eu vou descobrir. Eye Protection Lab. Achei. Caramba, comprei 28 de novembro. O previsto era chegar a 16 de janeiro. Hoje é 20. Está muito bom. E quanto custou essa besteira? 16 de janeiro. Eye Protection Lab Outdoor. Ah, foi grátis. Eu paguei apenas 10 reais de frete. Por isso que eu comprei, né? Eu não confio muito nessas coisas chinesas, mas de graça. Até a injeção na veia. Não é na veia, não. Na veia dói. Na veia. Esse óculos é caro, né? Grau. Agora são lentes digitais que tem perto, intermediário, longe, não sei o que. Então, é caro. Estilhaço, arranha, quebra lente, não sei o que. Então, o ideal é você colocar um óculos vagabundo que proteja. Então, esse amarelo é no caso de dia escuro, nublado, como hoje. E num dia ensolarado, por isso que eu comprei dois, dois grátis, paguei 10 reais, 10 reais de frete. Então, tá aí a dica. É um óculos vagabundo? Esse aqui é. Mas pra levar estilhaço, amigo. Um abraço. Até a próxima, está vendo? Não consigo ficar longe de vocês. E aí E aí E aí Obrigado.